Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer um pão recheado com calabresa Delicioso, super fácil Ideal para você estar fazendo naquele lanchinho da tarde Ou no seu café da manhã Para você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa Aquele joinha Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas Vídeo novo no canal Para a nossa receita nós vamos utilizar 150 ml de água 150 ml de leite 80 ml de óleo Um ovo Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de chá de sal 10 gramas de fermento seco E vamos bater Em um bom nós vamos adicionar a mistura do nosso liquidificador Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo sem fermento E nós vamos estar adicionando aos poucos Agora que eu não consigo mais misturar a massa com a espátula Nós vamos estar polvilhando e transferindo para uma bancada Agora vamos polvilhar mais um pouco de farinha por cima E vamos colocar a mão na massa Como o tempo hoje está bem úmido Eu usei mais 200 gramas de farinha Para estar secando a nossa massa O ponto dela é esse aqui Bem lisa, homogênea e que não gruda na mão Eu vou estar voltando ela para o bowl Deixando ela descansar por 30 minutos Enquanto a nossa massa descansa Nós vamos para o recheio Em uma panela aquecida Eu vou acrescentar um fiozinho de óleo E vou fritar 700 gramas de calabresa picada em cubinhos Agora que eu fritei bem a calabresa Eu escorri o excesso de óleo E vou estar acrescentando Salsinha, cebolinha, alho e cebola a gosto Aqui eu tenho um quarto de pimentão amarelo Um quarto de pimentão vermelho cortado em cubinhos E um tomate sem semente O nosso recheio já está pronto Nós vamos reservar A nossa massa já dobrou de tamanho Eu vou polvilhar a bancada E vamos transferir E vamos estar abrindo com a ajuda de um rolo Agora que a nossa massa já está aberta Nós vamos colocar o recheio Agora nós vamos colocar uns cubinhos de mussarela E para finalizar vamos fechar o nosso pão Eu já transferi o nosso pão para uma assadeira untada e enfarinhada Agora eu vou pincelar ele com uma gema de ovo Vou estar levando para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 45 minutos Ou até que ele fique bem douradinho Vamos provar Delicioso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Façam essa receita na sua casa Tire fotos Me marquem nas minhas redes sociais Um grande beijo E até a próxima E até a próxima